Esse aqui também não pude ver, olha só a situação, o cara tá sem cabeça Todos dois bichos sem cabeça, imagina o que esse bicho que tá aqui faz E aí meus amigos, Marshall Classics na área E hoje é dia de soma Estamos aqui prontos pra entrar em Omicron Não sei se tá chegando o final do game Mas tô com uma sensação de que tá chegando E vamos então continuar Dando um abraço aí pra galera, aos inscritos em geral que tem acompanhado aí a série Muito obrigado a você que tá vendo, curtindo aí a história Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos continuar o cagaço E ver o que nos espera aqui agora Vamos voltar ao esquema aqui, né Tem que fechar as... Como é que eu faço pra sair agora? Tá aparecendo nada? Ah tá, agora é só conitu agora Então vamos Perfeito, é legal galera Repetindo que a subnautica precisava ser assim, cara Pra sair da base, entrar Tô desconfiado que o cabeça de abajur vai voltar Uau, o robôzinho voltou, ó Cara, tá dando essas falhas, eu não tô gostando disso não Chegamos em Omicron Vamos entrar Uau Use a entrada alternativa Ai, ai, ai Só pra me descer lá naquele lugar doido, né Ai, nem... só... já até sei onde que é Só pra me vir pra esse lugar maluco aqui, ó Aí Tô achando que é aqui mesmo Nossa, véi Que que foi agora, mano Bicho aqui Se não for, adioso Olha o tamanho do abismo Que que tá acontecendo, mano Ai Tá caindo tudo aqui, véi Tá caindo tudo aqui, véi Deixa aqui mesmo Tô gostando desses trens que tá dando, véi Não tem gente se olhar pra baixo quando você tá descendo, não, mano Uau Ai, agora Tá aqui, véi Parece que tá me empurrando Então é aqui Aí é aqui É isso aí, entramos em Omicron Agora, os bichos, eles estão tudo sedentos de sangue aí Então abre aí, mano Tá tudo morto, olha a cena que você encontra aqui, galera Será que tem mais algum bicho aqui? Vamos ver aí, gostei não Esse aqui também não pude ver Olha só a situação, o cara está sem cabeça Todos dois bichos sem cabeça Imagina o que esse bicho que está aqui faz O que é isso? Vamos ver essa porta aqui Caramba, deixa eu ver essa outra Esse aqui Onde está o NFP? Está tudo tomado Travamento global ativado Suspensão no console da sala de mergulho Então provavelmente eu vou ter um recipiente Vou ter que ativar alguma coisa pro lado de cá e deve ter um bicho me esperando. Um bicho cortador de cabeça. Custo, mano. Dive-home pra cá. Despacho, robô, reparar. Reparo de robô. Caramba, o que será que tem aqui, mano? Opa! 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 Um corredor escuro e uma máquina maluca. Tá difícil de escolher. Vamos nessa máquina primeiro. Tá tudo fechado. Tá tudo fechado. Vamos no corredor. Vamos no corredor. Que eu não estou gostando. O corredor é típico de aparição, de alguma enconha. Será que apareceu não? Caramba, velho. Ali, velho. Os caras me prenderam, mano. Ah, não tem coisa que é boa aqui não. Opa! Opa! É isso Omicron? Tudo é tão basic, tão limitado. Espero que não é o Omniduol, que não vou meimar. Ok. Vamos encontrar uma polcação para você. Você sabe, para conseguir ir até a Abysse sem acabar sendo realizada como um armado? Você acha que nós encontrarmos uma que meia? Bem... ...o eu já estou meio no tipo de uma polcação. Isso também está meando me, também. Você sabe como você era transformadoya? de Vancouver? Toronto. De então até agora. Como eu posso esquecer? Ok, então, vamos fazer isso novamente. Você quer me enviar para o futuro? Não, você idiota. Eu quero transferir a sua mente em um novo corpo. O que? Olha, nós já sabemos que isso pode ser feito. Não precisamos fazer isso um grande problema. Isso é um grande problema, Kath. É um grande problema. Tem que haver algo mais que pode nos levar lá. Mas o Dumbata Theta foi o único vaso que poderia levar esse pressão, e você viu o que aconteceu. Então pense em algo mais. O que é isso? Cara, ela quer me transferir a minha mente pra outro corpo, mano. Pra eu poder vestir um traje. Aí eu vou deixar de ser robô. Traje de energia testados e preparados. Confirmado Jasper. Equipamentos carregados, gerações. Escalador. Um micro arrebentado. Um micro arrebentado. Tô parecendo que é só isso aqui. Eu sei, mas eu tô dando uma olhada assim mesmo. Tô louco, mano. O cara torce a cabeça. Terminal? Onde que eu tenho terminal aqui? Falou um monte de informação aqui. Vamos ver o que é que eu tenho que fazer. O que é que eu tenho que fazer? Ah, eu vou ativar o traje aí mesmo. Aonde que eu vou ativar ele? Ah, tá. Recapsula qual que é mesmo? A, B, C, D. Não é exatamente grade-A material. Não escreveu isso ainda. Lembre o que nós descobrimos na Theta. O traje que você está usando é basicamente um corpo que está usando um pouco de estrutura gel e um corpo que está usando. E um amigo morto, Imogen Reed. Exatamente. Se você pensar em isso, nós realmente é incrível. Nós encontramos um corpo com um corpo já morto. Eu acho que você está certo. O que é o WoW? O que você acha que vai jogar? É uma mágica. É algoritmos. Um padrão de maneira. Ixi, eu vou ter que pegar alguma coisa aqui. Então, vou ter que sair para procurar isso. Bom. Então, provavelmente... Ah, apareceu uma porta aqui. Ixi, vai encher d'água aqui? Eu vou ter que levar o Minitour. Mas, como é que eu não tenho d'água passar aqui sem o Minitour? Então, não é por aqui. É, voltou aqui. Abriu a porta. Voltamos àquele lugar maluco. Bom, galera. Eu vou ficar por aqui. Mais uma parte aí de soma. Eu espero que vocês tenham curtido. Está bem extenso aqui o detonado. Mas, é assim mesmo. O jogo é bom. O jogo é uma companhia boa. E... Valeu a pena, cara. Se você gosta de jogos, jogos assim de terror, jogos de adrenalina, pode pegar o soma, que é muito 10, cara. A Frictinal Games está de parabéns nesse jogo. E eu acho que isso atende a melhorar, né? Próximos jogos. Se ela for fazer mais, eu creio que vai. Vai subir o vídeo arcade como sempre, trazendo novos vídeos do canal. E valeu. E até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.